Nós vamos agora para a palestra que realmente é a da engenheira Raquel. Bom, eu acho que vou tentar, nessa apresentação, mostrar de maneira um pouquinho mais específica, voltada, eu acho, para o público que nós temos aqui, de como é que esses objetivos, que parecem uma coisa tão fora da realidade da gente, lá das Nações Unidas e que não têm nada a ver com as nossas vidas, pelo contrário, como elas estão muito presentes na vida, na atividade econômica de cada um de nós. Desde a Agenda 21, já se reconhecia, que foi adotada lá em 92, no Rio de Janeiro, já se reconhecia que a maior causa da deterioração do meio ambiente global são os padrões insustentáveis de produção e de consumo. E eu sempre trago produção primeiro, ao contrário do que usa as Nações Unidas, porque eu acho que a gente precisa primeiro produzir para depois consumir, mas aí é uma questão de semântica. Na Rio+, que foi em 2002, em Joanesburgo, essa discussão adquiriu mais conteúdo, esteve mais presente durante as negociações, e, dentro do plano de implementação de Joanesburgo, que foi o documento final, foi adotado um parágrafo encorajando e promovendo o que passou a se chamar depois o TEN-YFP, que é o Quadro Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, e que procurava reunir, primeiro, fazer uma discussão mais globalizada sobre isso e reunir os países no trato desse problema. Havia, na época, eu participei dessas negociações, inclusive, havia, nessa época, uma divisão muito mais forte de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, então, se tinha muito receio de trabalhar esse tema. Porque se entendia que era uma maneira de tratar de maneira ainda mais discriminada os países de desenvolvimento. Então, achavam que era, bom, a Europa, os Estados Unidos já chegaram a um nível de desenvolvimento muito alto, então, eles agora querem colocar as regras para nós, que vamos passar a produzir e vamos passar a consumir mais. Então, era um processo muito difícil, mas que foi, pelo menos, conseguido a adoção no documento de um parágrafo, fazendo a alusão a esse tema e colocando esse tema, de fato, dentro do contexto das negociações nas Nações Unidas. A partir daí, se iniciou um processo, que se chamou processo de Marrakech, em que os países começaram a trabalhar e a discutir e ver como é que poderiam avançar em o que se pode chamar de uma regulamentação global sobre o assunto. A partir daí, então, em 2012, no documento final, que foi o futuro que queremos, esse TENO AFP, esse quadro decenal de programas, foi adotado formalmente e começou a atuar, digamos, apoiando os países e com o secretariado dado pelo PENUMA, agora ONU Meio Ambiente. Esse programa, esse TENO AFP, quadro decenal de programas, ele trabalha disseminando informações, apoiando os países e ele trabalha conformando programas específicos. Atualmente, são seis programas que tentam incorporar, tentam apoiar os países no desenvolvimento de ações para, por exemplo, construções e edificações sustentáveis, como compras públicas sustentáveis e alguns outros temas. Na Agenda 2030, a partir, inclusive, é importante mencionar, da atuação muito forte do Brasil nas negociações, foi assegurada a adoção de um dos objetivos especificamente para a produção e consumo sustentáveis, que é o objetivo número 12. Esse objetivo contém oito objetivos mais técnicos, como eu falei, específicos, que falam de gestão e uso sustentável dos recursos naturais, que falam de resíduos, que falam de práticas de adoção de relatórios de sustentabilidade, compras públicas sustentáveis e outros. E tem três metas, que são mais voltadas para meios de implementação, por isso que elas são designadas com letras A, B e C. E trabalho, no caso aqui, especificamente, a questão de capacidade científica, tecnológica, turismo sustentável e racionalização dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis. Nós trabalhamos lá dentro do Ministério com os conceitos de consumo e de produção sustentáveis adotados pelo processo de Marrakech. Então, por exemplo, a produção é entendida como a incorporação, ao longo de todo o ciclo de vida, de bens, de serviços, de obras, das melhores alternativas possíveis para minimizar os custos ambientais e sociais. Quando começou a surgir de maneira mais forte, ainda antes da adoção do TENO-AFP, em 2012, o Ministério do Meio Ambiente, com o apoio da ONU Meio Ambiente, começou e desenvolveu um plano de ação para produção e consumo sustentáveis e que foi construído a partir de todo um processo de levantamento de informações, de desenvolvimento de estudos. E, a partir daí, foi adotado, então, esse plano de ação, que contém os princípios, como todo o plano de ação, princípios, seus instrumentos e suas estratégias. E, desde 2011, então, para cá, nós viemos trabalhando na implementação do que estava colocado no plano de ação. Inicialmente, esse plano de ação, ele identificou 17 prioridades e dedicou os quatro primeiros anos, de 2011 a 2014, às seis primeiras, que tratavam de educação para o consumo, de compras públicas sustentáveis, agenda ambiental na administração pública, a 3P, a questão da reciclagem, o varejo e consumo sustentáveis e as iniciativas em construção sustentável. Quando nós fizemos, lá em 2014, todos os programas que tinham sido desenvolvidos no período do primeiro ciclo, nós identificamos, especificamente em relação à questão de construções e edificações sustentáveis, que muito avanço havia sido realizado. Por exemplo, no caso do Brasil, a adoção do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que adotou os sistemas de avaliação, o CIAC, o CIMAC e o SINAT, o Programa Minha Vida passou a adotar diretrizes de sustentabilidade e nós agora, inclusive, estamos desenvolvendo estudos para melhorar esses critérios de sustentabilidade, incorporar ao Programa Minha Casa Minha Vida outras diretrizes de sustentabilidade, voltadas, por exemplo, à eficiência energética, à melhoria da qualidade de vida do entorno das residências. Então, são várias ações que a gente está tentando implementar. Existe, por exemplo, também na questão de eficiência energética, que é o projeto EEE, de eficiência energética, do Ministério do Meio Ambiente, com o apoio do Ministério de Minas e Energia e outros, o selo Casa Azul, da Caixa Econômica Federal, que faz uma classificação socioambiental dos projetos habitacionais, assim como várias outras, chegando, inclusive, na Copa do Mundo, que, como vocês sabem, foi o primeiro grande evento mundial que trabalhou de maneira, desde o início do seu planejamento, na incorporação de diretrizes de sustentabilidade. Considerando todo esse avanço que foi conseguido, quando começamos a discutir como trabalhar o segundo ciclo do PPCS, como chamamos o plano de ação, tomamos a decisão, que acho que foi muito acertada, de manter esse tema de construções e edificações sustentáveis, porque nós percebemos o seguinte, é verdade, as obras de engenharia, a atuação de toda a área de engenharia, ela é muito impactante, se ela não for feita de maneira adequada, integrando as questões de sustentabilidade. Porém, isso significa que ela também traz em si uma enorme oportunidade de melhoria, uma enorme oportunidade de contribuir para melhorar esse desempenho que vem tendo o desenvolvimento de obras e de serviços. Por exemplo, é um indutor do ciclo nacional de crescimento e gerador de empregos. Então, através das obras, através dos serviços de engenharia, se pode contribuir de maneira muito forte para a geração de empregos, para a geração de empregos que sejam mais, digamos assim, mais qualificados do que vem sendo até hoje em dia. Tem um alto consumo de recursos naturais. Entre 15% e 50% dos recursos extraídos tem como destino a indústria da construção. além do que é responsável por 50% a 70% da produção de resíduos urbanos, e que é uma coisa absolutamente impressionante. É mais impressionante ainda se nós pensarmos que esses resíduos são 100% recicláveis ou reutilizáveis. E aí eu acho que é, no fundo, de muita irresponsabilidade a gente está jogando fora tanto recurso, extraindo e jogando fora de maneira a ter um impacto muito grande, mais do que isso, sem aproveitar toda a possibilidade que existe de melhorar essa economia circular, trazendo de volta para o processo produtivo todo esse recurso que foi extraído. Então, é verdade que tem um impacto muito grande, mas também tem uma possibilidade enorme de contribuir com o avanço tecnológico, com o desenvolvimento de novos padrões, de novos métodos construtivos. Então, existem muitas e muitas oportunidades na área de engenharia pelas quais nós podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável. E não só para a construção especificamente e para a questão dos recursos, mas também para outros objetivos. Porque, à medida que nós trabalhamos a questão, por exemplo, de uma energia mais eficiente ou o uso de renováveis, aumento do uso de renováveis, nós estamos contribuindo também para um menor impacto nas mudanças climáticas, para reduzir as mudanças climáticas. Nós estamos trabalhando por uma diversificação da nossa matriz, fazendo com que ela seja mais resiliente e menos vulnerável às questões climáticas. Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, o uso mais sustentável, mais eficiente da água, nós estamos trabalhando de maneira que essa água que é usada de maneira mais eficiente possa, então, ser redistribuída e melhor utilizada para as pessoas que não têm acesso ou que têm acesso com um preço mais adequado para essas comunidades. Mesmo no desenvolvimento de tecnologias para a agricultura, para outros setores, é infindável a capacidade que a área de engenharia tem de contribuir para melhorar os processos produtivos, para melhorar, tornar mais eficiente o uso desses recursos, reduzir os impactos da atividade humana. Especificamente, quando nós trabalhamos as diretrizes para o segundo ciclo, nós reunimos uma série de atores e trabalhamos com eles a questão de como é que nós podemos orientar a atuação do Ministério e de todos os nossos parceiros para fomentar ainda mais a questão da sustentabilidade na área das construções. E aí nós identificamos uma série de ações, mas o que eu acho muito interessante e que eu gostaria de trazer aqui é fundamental a atuação das universidades, dos institutos de pesquisa. Porque, se nós não ensinarmos os nossos engenheiros na formação, na universidade, é muito difícil que eles venham ter essa sensibilidade e venham aprender depois. Então, passou da hora de as nossas universidades incorporarem nos seus cursos ações voltadas para o desenvolvimento tecnológico, para a pesquisa que torne o uso dos nossos recursos mais eficientes e que torne os nossos impactos cada vez menores, cada vez mais adequados ao nosso meio ambiente, contribuindo, então, para que ele seja cada vez mais sustentável. Além disso, aí tem outras ações, depois eu posso deixar a apresentação e o CENG pode colocar à disposição de quem quiser ter um pouquinho mais de interesse de conhecer, mas há várias outras questões, por exemplo, o desenvolvimento da indústria de reciclagem. Eu, há pouco tempo atrás, visitei aqui o Proambi, onde eles fazem os resíduos da indústria e transformam em combustível para a siderurgia, com todo o cuidado necessário, porque nós sabemos que o uso como combustível pode trazer alguns riscos em termos de dioxinas e furanos, então, é óbvio que tem que ser um processo muito cuidadoso, mas é para isso que engenharia existe, para que seja feito da maneira mais adequada, mais sustentável. As construções sustentáveis, elas podem contribuir para uma série de coisas, e não só especificamente para o uso eficiente de recursos e a redução dos resíduos, mas também ela consegue contribuir para a questão, e eu vou trazer esse, depois eu volto, que é um dos aspectos mais importantes que a Agenda 2030 tem trazido. Quando nós trabalhávamos os ODMs, como eles eram muito específicos, educação, saúde, cada um era muito focado nele próprio. Agora, se percebeu, cada vez mais nós temos menos recursos disponíveis, recursos técnicos, recursos humanos, recursos financeiros, e as demandas, as necessidades, são cada vez maiores. Então, nós temos que fazer um uso mais eficiente. Para isso, quanto mais integrados nós trabalharmos esses objetivos, mais eficientes nós seremos. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, a questão da produção e do consumo, eu posso contribuir de maneira muito forte com o ODS-6 de água e estaneamento, com o ODS-7 de energia, com o ODS-13 de mudança climática. Então, é o que eu chamo de win-win. Eu posso ganhar, tanto na área de produção e consumo sustentáveis, mas também contribuir de maneira muito forte para cada um dos outros objetivos. quando eu estou trabalhando, por exemplo, a questão da capacitação dos servidores da construção civil, eu estou trabalhando pela qualidade de vida deles, pela melhoria da renda, pelo desenvolvimento econômico, pelo desenvolvimento local. Então, é uma maneira de nós contribuirmos, trabalhando um, mas sempre tendo como visão o conjunto dos objetivos. Só para trazer para vocês um, especificamente, um programa que nós temos no Ministério do Meio Ambiente, que eu acho que ele é voltado para a administração pública, mas ele pode servir de modelo também para a iniciativa privada, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, que trabalha, são seis eixos temáticos, que trabalha o uso racional dos recursos, que trabalha a gestão dos resíduos, a qualidade de vida, a capacitação, a questão das compras sustentáveis e as construções sustentáveis. Eu acho que é um programa que já tem mais de 15 anos, que já desenvolveu bastante, em termos de conhecimento, em termos de estudos, e que pode trazer muita informação também, ser replicado para a iniciativa privada quando adequado. Eu acho que, mais do que tudo, a mensagem que eu gostaria de deixar é a área de engenharia pode ter muito impacto, mas ela pode e deve ter cada vez mais uma oportunidade enorme de contribuir para essa agenda. E eu acho que nós ensinando desde o início das universidades, desde o início na academia, nos institutos de pesquisa, nos institutos de desenvolvimento tecnológico, nós podemos contribuir de maneira muito, muito forte, muito significativa para o desenvolvimento sustentável do nosso país, do Estado, do Rio Grande do Sul, do nosso país e de todo o planeta, inclusive servindo de exemplo para outros países. É um pouco a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos